Mães, olá papais, é com grande alegria que eu apresento pra você a nossa proposta de acompanhamento do seu bebê. Se você já me conhece, já viu nossas histórias aqui no Instagram, eu vou explicar algumas coisinhas pra você. Nesses anos de trabalho, por muitas vezes, eu acompanho o sofrimento de várias mães na hora de escolher as fotos dos seus bebês, pra eliminar, né, então nós fazíamos pacotes de uma certa quantidade de fotos e essas mães tinham que apagar, escolher as fotos, porque não fazia, não comprou o pacote. E agora, gente, eu criei um pacote maravilhoso pra não ter se sofrimento. Então agora, os nossos acompanhamentos, eles são com mídia livre. O que quer dizer isso? Se pacote mídia livre, você é que escolhe também a sua fotografia. Nós temos os queridinhos, né, das mamães. Eu gosto de mostrar os tipos de álcools pra que você possa ver como é que você vai organizar as suas fotos e guardá-las na sua casa. E cada foto eixo tem um desconto de 10 reais. Sonho de mãe pra mãe, gente. Então, um exemplo, se você escolhe a sua fotografia 15 por 21, a sua foto eixo fica apenas 5 reais. Acredita? Disponibilizo três tamanhos pra você escolher. 15 por 21, 20 por 25 e 20 por 30. Estou dizendo pra você que o queridinho das mamães é o vento por 30, sabe por quê? Por causa da forma de organizar. Então, a fotografia é bem maior, bem volante. E nos álbuns tem a opção da paleta personalizada, que cabe até 120 fotos. Então, as mamães adoram, porque colocam todo o acompanhamento do bebê, desde gestação, na verdade, desde o sal, gestão, até um aninho, batizado, tudo em uma mesma maleta, bem organizada. Tem várias opções de pacotes, pacotes mensais, que vem todos os meses fotografar em nosso estúdio. Tem um pacote bimestral, que vem a cada dois meses. Tem um pacote trimestral, que vem a cada três meses. E com sessões maravilhosas, cada mês um cenário diferente, pra você. Inclusive, a mamães fechar com chá de ouro, a sessão de um aninho com o Smash the Cake. Aquela sessão em que a criança se diverte, se lamusa, tem que algumas choram também, sabe? Depende muito do bebê. Mas é aquela festa exclusiva do seu fim. São várias as formas de recebimento, vocês sempre me perguntam. Então, nós recebemos a vista em espécie, o cartão de débito Bolsa Família, cartão de crédito, várias bandeiras, acho que todas, e também por transferência bancária. Vem ver comigo agora a retrospectiva dos bebês que eu fotografei em dois meses. O que você está achando, eu acabei de te mostrar alguns cenários clássicos. Eu vou te mostrar agora alguns cenários que eu realizei nesse ano que passou. O que você está achando, eu acabei de te mostrar. Eu acabei de te mostrar. Claro que não ia poder faltar a sessão especial, não é verdade, mas... Tem também as sessões de um aninho. As mamães estão transferindo a sessões de médio e quente, porque a sensação é que a criança aproveita e inspira a minha família. E nós preparamos esses cenários que vocês viram de um ano para o outro, para vocês aproveitarem o seu aninho especial. Sim, que você deve estar super curioso, graças a Deus, me chama aqui no WhatsApp, que nós temos esses cenários a partir de um tempo no seu aninho. E aí, você me acertou o seu aninho. E aí, você me acertou o seu aninho. Em cinco minutos...